Música Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo dos Underrider Hoje é domingo de manhã, o tempo está bom Ontem à noite estava a chover torrencialmente, à meia-noite Mas hoje está aqui um tempo porreiro, eu vim aqui dar uma voltinha E queria-vos falar aqui sobre um assunto, uma situação que se passou comigo E para vos alertar, se de futuro vocês eventualmente vierem a alugar um carro Para terem cuidado aqui com determinadas coisas Então o que é que me aconteceu, eu basicamente aluguei um carro Vocês recordam-se que ali em finais de novembro, inícios de dezembro Eu fiz alguns vídeos no Luxemburgo de carro Portanto eu aluguei um carro lá durante duas semanas Aluguei pela internet E quando cheguei lá para levantar o carro O senhor, que estava lá no aeroporto Perguntou-me se eu não queria fazer seguro Que era melhor fazer seguro, porque se às vezes acontecesse alguma coisa Porque eu tinha feito o aluguei pela internet sem seguro E no limite eu era responsável pelo valor total do carro Ou seja, se o carro, sei lá, 15 por uma ribanceira abaixo Eu tinha que pagar o valor total do carro E eu me diante aquilo E eu disse, ó pá, veja-me então Eu não quero ter problemas nenhuns Veja-me aí, então, uma coisa em condições Que é para, sei lá, se houver um vidro picado Ou alguma coisa Para eu não ter responsabilidade sobre isso Para estar o seguro coberto Então o gajo, pronto Como eu disse, eram duas semanas O aluguei do carro Ele esteve a ver, pá E disse-me, 233 euros Para duas semanas Um seguro, pá Você não tem problemas nenhuns Anda à vontade E assim tudo o que o carro tiver Pronto, é responsabilidade do seguro Ó pá, e eu disse, então, faça Faça isso O gajo fez E disse, pronto, então Portanto, você vai pagar 233 euros do seguro E vamos fazer aqui uma cativação de 300 euros É o normal Quando se aluga um carro Há ali sempre um depósito que se tem que fazer Que depois é devolvido no final Portanto, 233 mais 300, 533 Pronto, está tudo Quando o gajo lançou o valor para o multibanco Para eu passar o cartão Visa Em vez de 533 Apareceu-me 569 Tipo, mais 36 euros Ó pá, e eu virei para eles E disse, olha, que isto não está bem Há aqui uma diferença Do que tínhamos falado agora E o gajo, depois de saber o que era O que era, o que era E não conseguia encontrar A diferença Pá, andou ali Até virou o ecrã do computador Para mim Só para mostrar Que só tinha feito realmente o seguro E aquela calção Que se tem que deixar Pá, ele não sabia explicar o que era O colega de do lado também Não sabia explicar o que é que era E eu virei para o gajo Olha, eu não vou pagar uma coisa Que nem vocês que trabalham aqui Sabem-me explicar o que é Tenha paciência E lá, eu entendo Ó pá, e aquilo começou a passar o tempo Eu tinha que ir para a Antuérpia Com o carro Pá, passado já Já tinha passado para aí meia hora Com esta brincadeira toda E eu disse-lhe Olha, eu desculpo Mas eu não vou pagar Uma coisa que eu não sei o que é E o gajo vira-se para mim Se calhar também já farto daquilo Também de ser incompetente De não saber explicar ao cliente o que é Eu perguntei-lhe se o gerente estava lá Como era sábado De manhã O gerente não está Só está de segunda à sexta O gajo, ó, também por 36 euros Você está aqui a... Até para dizer que estava ali a fazer um frumo por 36 euros E eu disse, ó Pá, eu aí comecei Pronto, comecei a falar um bocado mais alto A chamar-lhes A chamar-lhes burlões e tal e tal Estavam lá pessoas para levantar carro Eu disse às pessoas para Olha, não levantem carro aqui Que esses gajos cobram dinheiro Que não sabem explicar o que é E tal Comecei assim a ver se esses gajos me resolviam uma coisa E os gajos nada E eu virei-me assim Então, olha, vou aqui ao lado Que aqui eles vão vários guichês com várias renta-cares E esta renta-car onde eu estava Não vale a pena estar a dizer o nome É das mais conhecidas aquelas top 5 a nível mundial Não é? Eu disse, olha, eu vou aqui ao lado E tenho a certeza absoluta que eu alugo já um carro E eles já vêm-me explicar De que é que são os valores Portanto, olha, cancela-me tudo Então devolva-me o dinheiro Que eu vou aqui ao lado e faço outro E alugo outro carro E o gajo disse Ah, hoje como é sábado Só posso fazer o pedido Na segunda-feira E eu, então, pronto, faço a segunda-feira Ou seja, sei lá Tipo, na terça-feira ou na quarta Já tenho o dinheiro na minha conta Portanto, está tudo bem Eu já tinha pago para 600 euros Quando aluguei pela internet E o gajo vira-se para mim Olhe, mas atenção que há aqui uma coisa Eu não lhe garanto Que lhe vão devolver o dinheiro Porque as devoluções São mediante a justificação Que se vai dar E eu disse, olha lá Então, você quer me cobrar uma coisa Que não me sabe explicar o que é E acha que não é uma justificação Suficientemente válida E o gajo para mim é Agora, para o departamento Que vai avaliar esta devolução Não sei Não lhe posso garantir Opa, aí eu fiquei, não é? E eu, opá, pensei Estive a ver Não é? Ali já tinha, opá E 600 euros cativados, pagos Ia para outra Pagar mais 600 com seguro Pá, e mais 800 Ou mais Por duas semanas Opa, eu virei para o gajo E disse, olha Faça então Opa, eu pago os 36 euros Que se lixe Opa, era melhor Porque já sei que essas Rentacar Já sei como é que é Iam fazer perguntas Iam andar a protolar às tantas Para não me devolver dinheiro Nenhum E eu então Para não correr esse risco Decidi pagar O gajo entregou-me a chave do carro Com os documentos do carro Com a pastinha toda Opa, eu desci Já estava atrasado para a hora e meia Peguei no carro E pus-me andar Andei em carro duas semanas No dia em que vim entregar o carro Passado duas semanas Eu tinha voo às 8h30 da manhã Mais ou menos E virei para os gajos No dia antes Telefonei para lá Para o aeroporto Para rentacar E disse, olha Amanhã tenho voo Às 8h30 ou às 9h Portanto eu tenho que deixar o carro Às 7h E o gajo Às 7h não está aqui ninguém Nós já abrimos às 8h Mas pode deixar o carro na garagem Meta a chave no chaveiro que tem lá E depois a gente quando chegar A gente trata disso Não se preocupe E eu pronto, ok Tudo bem, porreiro No dia da entrega Entreguei o carro Entrei para a garagem Deixei lá na coluna Na fila H Conforme eles me disseram Num lugar que houvesse vago Mas eu como já não ando aqui há 2 dias E eu antes de estacionar o carro E eu tirei umas 10 fotografias ao carro Na garagem Mesmo ali Já no sítio para estacionar Tirei umas 10 ou 12 fotografias ao carro Mas fotografias gerais Ao vidro da frente Ao capô À traseira À uma lateral À outra Ou seja, nada de muito específico Mas assim geral ao carro Como um todo Para ficar para mim Não fosse às vezes O diabo de selas E deixei lá o carro E fui-me embora Apanhei o avião Para ir para onde tinha de ir Quando aterrei Era um pai 11 da manhã Já tinha um e-mail Na minha caixa de correio Que era Tipo Damage Que é danos Danos Não sei o que é O e-mail E eu abri o e-mail E dizia Ah Fizemos aqui a verificação ao carro E verificámos aqui No para-choques da frente Do lado esquerdo Houve aqui uma mosca Que pousou E deixou aqui uma caganita E portanto Ou seja Eu estou a dizer isto É uma forma de gozo Não é? Portanto tinha ali um risquinho De um centímetro e meio Não sei o que é Uma paneleira isso E mandaram-me isso Mandaram-me logo E mandaram-me um questionário Para eu responder E eu pensei Vou responder a isto Não quero saber Eu tenho o gajo disso O gajo fez-me o seguro Completo para tudo Portanto Deve ser só o mesmo informativo Só para eles guardarem O dossiê E então Eu respondi àquilo Respondi àquilo A beira Basicamente era a perguntar Tem conhecimento Que havia ali um risco Não eu disse não Não tinha conhecimento nenhum Perguntaram O funcionário Quando lhe entregou o carro Veio conseguir cá em baixo Verificar Ou não Ou seja Como houve aquele stress todo O gajo entregou Uma chave do carro Não veio comigo E eu também Não fiz verificação ao carro Peguei no carro Já estava atrasado Hora e meia Pus-me logo a andar Pronto Assim uma série de perguntas Eu não Que não vi Que nem sabia de nada E perguntaram Tiram fotografias À entrega do carro E eu sim Por acaso tinha no telemóvel As fotografias Descarreguei para lá As fotografias todas que tinha E ainda bem que as tirei Não é? E depois perguntava Quando entregou o carro O funcionário Veio verificar E eu disse não Porque entreguei Às 7 da manhã E não estava ninguém E depois Quer que Tinha lá uma box Para fazer mais algum tipo De comentário Eu fiz ali um relatório A explicar tudo Desde o início Que me expliquei Dos 36 euros Que não sabiam explicar Que não estava nada contente Com o serviço Por causa disto Disto, disto, disto e disto E peguei Respondei ao questionário E caguei nisso Pronto Passado para aí Três semanas Mais ou menos Três semanas E eles mandam-me um e-mail Outra vez Com uma fatura Uma Portanto Não é uma fatura É É uma Portanto Um orçamento De um perito Que foi ver Quanto é que gostava Arranjar aquela Aquela paneleirice Do para-choques 585 euros E 88 cêntimos Mandaram-me um e-mail Contudo Anexada Dizer Recebemos o seu Portanto O que você Recebemos o que você disse Em relação Até aquilo que eu vos disse Que não tinha conhecimento De nada Papapapapá Mas Mesmo assim Vamos perseguir A reclamação disto E portanto Você tem que pagar 585 euros E 88 cêntimos E eu disse Pronto Já Isto Pronto Ok Peguei no e-mail Respondi logo Foi logo na hora Respondi na hora A dizer Ah E disseram E diziam assim no e-mail Se você não responder a este e-mail Num prazo de 14 dias A gente vai ao seu O seu cartão visa Diretamente E tira-lhe os Os 585 euros Eu disse Ah pá Respondi ao e-mail A dizer Olhem O seu colega Quando eu Quando eu Eu fiz o pagamento Do seguro Quando fui levantar o carro O gajo disse-me Quer fatura por Em papel Ou por e-mail Eu disse Ó pá Manda por e-mail Não gosto de cá De papéis E o gajo Mandou E disse Olha veja se recebeu E eu disse Olha recebi Mas nem abriu o e-mail Vi que recebi de lá Que era o Que tinha o anexo E disse Pronto Já recebi E está Está tudo Eu sou daqueles Que não quero talões Para nada Mesmo quando o vosso Pé no mercado Não quero talões De nada E então Eu respondi Olha Em primeiro lugar Eu não concordo Com o pagamento disto Porque o vosso funcionário Quando eu pedi Quando eu fiz seguro Disse Que podia usufruir do carro Não me tinha que preocupar Com estas picadas E com estas paneleirices Porque tinha feito seguro E portanto Não concordo Com nada disto Vou pedir ao meu banco Para cancelar Qualquer pedido de pagamento Por parte desta renta car E vou já contactar O meu advogado Para Para começar a tratar disto Porque Isto não é sim Não é sim A verificação O seu colega Não veio comigo Lá em baixo Verificar o carro Quando me entregou Quando eu entreguei o carro Também não estava ninguém E portanto Eu não concordo Com nada disto Mas basicamente Respondi assim Vocês são uma companhia De merda Vocês estão-me a tentar Burlar Com isto Devem pensar Que eu vi fazer turismo Para o Luxemburgo Eu moro aqui há 3 anos Não pensem que Estão a apanhar aqui Um turista burro E tal e tal Que deve ser o que eles fazem Não é? Turista e tal E mandem para lá o e-mail Passados os dias Os gajos não respondiam nada E eu voltei a mandar outro e-mail Em cima do mesmo A dizer Já contactei o meu banco Já cancelei qualquer pagamento Que vocês possam fazer E já contactei o meu advogado Para falar com vocês Acerca disto E além disso Como os vossos e-mails Não têm aqui nenhum contacto direto Para eu falar com vocês Que eu se não posso falar Cara a cara Ao menos quero falar Vós a vós Com vocês Porque por e-mail É muito fácil Estar aqui a mandar Habitatis Para um lado e para o outro Já que o vosso e-mail Não tem aqui o vosso contacto Está aqui o meu número de telefone Falem comigo Diretamente Para resolvermos isto E os gajos nada Passado depois para aí uma semana Que foi agora esta semana que passou Os gajos mandaram-me um e-mail A dizer Em anexo A nossa resposta Ao seu e-mail E tinha um anexo em PDF E o anexo dizia Bom dia Senhor Não sei o que No seguimento Da sua resposta Vimos pedir desculpa Por todos os inconvenientes Causados Mas vamos deixar de perseguir A reclamação Deste Portanto Deste dano Que o carro tem E portanto Queremos que você continue Muito contente Conosco Como nosso cliente E portanto Ficamos assim E eu Pronto Ficou resolvido Mas tem aqui uma coisa importante Que é isto que eu vos quero alertar Eu sabia que estava entalado Eu sabia que estava entalado Eu tirei o barro à parede Com eles Porque eu sabia que estava entalado E porquê que eu estava entalado? Porque quando eu abri A fatura Do pagamento Que eu fiz Ou seja Quando eu fui pegar Quando eu fui Buscar o carro Que eles mandaram Que eles mandaram uma fatura Por e-mail Completa Eu nem abri a fatura E o que é que dizia a fatura? A fatura dizia Para já tinha lá Uma linha A Que o cliente é responsável Por verificar Quando arranca com o carro Se existe algum dano Que não esteja lá Apontado na fatura Ou seja Que já venha de trás De outra pessoa E portanto O que é que eu fiz? Peguei no carro Fui à minha vida E não fiz Mesmo que ele não estivesse Vindo comigo à garagem E eu não Fiz a minha verificação E no limite Ia lá em cima Chamá-lo A dizer Ouça Tem aqui no para-choques Uma coisa que não está apontada Aponta aí Porque eu depois Não vou responsabilizar E depois tem outra coisa O seguro Que o gajo me fez Ele disse-me Que eu não tinha Que me preocupar com nada Mas quando eu fui olhar Para a fatura Eu tinha uma franquia De mil euros E eu não tinha visto Isso também Ou seja 585 euros Que eles estavam a reclamar Eu tinha uma franquia De mil euros Ou seja Todos os valores Abaixo de mil euros Eram pagos Únicamente Exclusivamente por mim Não é? A questão também é Se eu tivesse um acidente Muito grave Por minha culpa Que fosse de Sei lá Dez mil euros Eu pagava mil Que é a minha franquia E o seguro pagava nove mil Mas nestas paneleiras Pequenas Pá Eu tinha uma franquia De mil euros E quer dizer Eu respondi assim A campeão Não é? Porque também sabia Que 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 a lei Que não estava Favorável a mim Mas a coisa Por acaso Correu bem Ou seja O que vos quero é Latar é isso Pá Quando Alugarem um carro Pá Verifiquem essas coisas Porque Por exemplo Nos Estados Unidos Eu já aluguei lá a carro E sei que quando uma pessoa Aluga Por exemplo Já vem Seguro contra danos próprios Sem franquia Portanto É Tem que se ver cada país Não é? E a parte da verificação E se entregarem o carro Se eventualmente entregarem o carro Numa altura Como foi o meu caso Que tinha voo Às oito e meia da manhã Que tive que entregar Uma hora em que eles não estavam abertos Ó pá Tirem fotografias O mais promenorizado possível Nem que tirem cinquenta E depois vocês veem Se eles falarem Ah é no É no farol de trás Vocês vão à vossa fotografia Do farol de trás E conseguem ampliar E ver tudo E pronto Era muito basicamente Explicar-vos isto Que por acaso correu bem Podia ter corrido mal Mas era para partilhar convosco Esta situação Que se passou comigo Na primeira pessoa Um grande abraço E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo